Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Tivemos uma reunião, é um assunto polêmico também. Nós tivemos uma reunião agora, semana passada, aqui junto com os piquetes. Não foi todos os piquetes, o horário era ingrato também, eram as 5 horas da tarde. Muitos deles trabalham, o pessoal fora não conseguiu vir. Foi uns 8, acho, 8, 9 piquetes ali. Discutimos com um cara que faz o rodeio do Parque da Harmonia, em Porto Alegre, há 16 anos. E ele desmistificou, aí não foi o Silvio falando, não foi o Paulinho, não foi o Marcos Rigolo, não foi... Veio um cara de fora, com experiência de 16 anos, que disse o seguinte. Se nós depender de fazer um rodeio, só com a parte campeira pagando tudo, eu quero levar esse cara de tapa, se ele faz isso eu vou levar para trabalhar comigo. Que em 16 anos ele nunca conseguiu. Então ele tem projetos já aprovados na lei Rouanet, de milhões. Que ele diz que o grande problema desses projetos é a captação. É tu saber que alguém que paga imposto de renda e que está afim de colocar num rodeio. Tipo, nós vamos na CNPC, eu já estou procurando a agenda com o presidente novo, mudou, não é o Walter Lídio, é outro, o diretor-geral é outra pessoa, Maurício. Já estou procurando ele porque eles vão primeiro na CNPC. CNPC tem 4 milhões para gastar em projetos dessa natureza. Se a CNPC disser assim, ah, eu destino 200 mil para o rodeio de tapas, está feito. E outra coisa que ele diz, o rodeio, tu tem que entrar para dentro da porteira do rodeio com o rodeio pago. E aí, o que... Quanto custa o rodeio de tapas? O rodeio de tapas não custa isso. O rodeio de tapas, tu terceirizando a parte de campeira ali, ele vai te custar ali na faixa de uns 100 mil, 120 mil. Mas só que o povo merece. Tanto que a gente se esforçou e abriu aquela cancha de rodeios. O parque, Zé Cláudio Machado, está estruturado, é um parque bom. Falta alguma coisa? Claro que falta, mas o pessoal que vem de fora adora, acha bonito, diz que o problema não é sombra. Eles fazem a sombra quando chegam, puxam uma lona num caminhão e estão ali. Os caras vêm acampados para o rodeio. A área é legal, tem água, tem luz, a prefeitura já botou muito dinheiro. Comprou 20 hectares, está com água, luz, está com as ruas estruturadas, chega ali na hora, limpeza, enfim. O banheiro, claro, tem que ser banheiros químicos, não pode ser banheiros colocados ali. Então nós temos que criar um critério de ocupação daquilo. Mas é por isso que eu puxei. Eu disse, olha, preciso de uma comissão formada aqui dos piquetes para a gente trabalhar. Eu quero trabalhar conjunto, não quero deixar fechado. A próxima reunião já é agendada? Não ficou agendada a próxima reunião, ficou essa agenda para ser marcada na CMPC para ver o sinal. E ficou de ser formada essa comissão.